Rapaziada, olha a coleira aqui Olha a baterinha É pretinha, galera Pretejou a barona, na verdade Olha a baragola Tá chegando devagar O bradoca, mas tá chegando O bradoca é encrenqueiro, rapaz O bradoca é encrenqueiro O bradoca é encrenqueiro Vamos lá. Olha o fôlego aí, galera, chegando pertinho aqui, ó. Ó. Ela tá com dois filhotes e uma fêmea. Ó. É a Graudona, hein? Grande a bicha, hein? Ó, fica no canto. Ó. 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 Vou colar ele aqui, galera. Ele é preto do bico azul, meu. Ó. Ó. Cantando de cara curador aqui, ó. Eu fui pegar ela de novo, galera, ó. Ó. Peguinha delas aí, ó. 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 Olha, vai ficar de novo. Olha, vai ficar de novo. Olha o que toca aí, galera. Show, hein? Olha, comentando no canto aí, galera. Olha. Olha, atrás ali. Olha, bradacão. Isso aí é zica, velho. Olha. Chamando pra briga. Galera, muitos chamam isso aí de coleiro baixando gala, mas isso aí é chamando os coleiros pra briga, viu? Só pra avisar, só. Beleza. Olha. Olha. O bicho enlouquece, rapaz. Olha. Esquenta tanto o meu coleiro da gala quanto a solta, mano. Olha que da hora, galera. Olha aí, ó. Olha. É. Olha. Olha. E... Olha. É... Ah... é o monstro das outras galera é o terror das bichas é louca chegueira ó ó foi embora da fêmea ela foi pedir fêmea galera ó o bradacão chamando a briga a fêmea vê ele atrai galera o bradacão chamando pra briga você é louco é cachorreira o cachorreira vai ficar louca galera o bradac show show de bola aí ó para vocês galera o que assistiu até aqui quem curtiu o vídeo já deixou o bradacão vai que demorou é nóis valeu o bradacão aqui dá sei lá galera quatro cinco cantos em cima da solta o bradacão aqui tem um 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 bradacão aqui é isso aí então galera mais uma fechadinha aí beleza é nós valeu fui